Boa noite, gente. Está muito fraco. Boa noite, gente. Hoje é o dia de festa, o dia das regras finais, das prêmios. Quero trazer o nosso abraço a Doutor João Glória. Em nome do Márcio França, todas as lideranças aqui políticas, sejam elas do PSDB, sejam os partidos aliados, das pessoas que acreditam nessa proposta e nesse projeto de jogo. Eu sempre tive a oportunidade de dizer, João, que você consegue juntar tanto a sua atividade profissional e empresarial quanto o carisma que você tem trazido ao poder público e o carisma que você tem trazido junto à nossa militância da capital. Então eu tenho certeza que no domingo agora você vai se consolidar o nosso candidato a prefeito de São Paulo. E tenho certeza que nós todos vamos percorrer cada um dos partidos dentro dessa cidade para poder fazer o nosso modo, o nosso projeto que é o que você tem trazido a prefeito de São Paulo. Muito obrigado, todos os amigos. E vamos à luta! Para se dar um salve pra mim! Taca, taca!